Ela é linda sem make-up Ela é perfeita e quando se tenta não precisa de make-up Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up Sem rimel, sem batom Ela foi abençoada Com o olhar, com o dom De parar o trânsito na estrada E ela não precisa de se pintar Para provar que ela não precisa Pra que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up Ela é perfeita e quando se tenta não precisa de make-up Linda, potente, como é por fora E se ela não luta, então vou dizer Que mesmo quando acorda Ela é linda sem make-up Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up Quando ela vai sair, ela quer mudar Por isso pinta os olhos e põe-me estanas para melhorar Mas melhorar o que ela já é perfeita Eu gosto dela de qualquer maneira Muitas vezes ela acha-se feia Pode ser que um dia ela veja que ela Ela não precisa de se pintar Para provar que ela não precisa Pra que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up Ela é perfeita e quando se tenta não precisa de make-up Linda, potente, como é por fora E se ela não luta, então vou dizer Que mesmo quando acorda Ela é linda sem make-up Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up Ela bem quer tentar Só que ela não precisa de mais nada Não, então para que mudar Se ela, ela é linda sem make-up Ela é perfeita e quando se tenta Não precisa de make-up Ela é linda, linda por dentro Como é por fora E se ela não luta, então vou dizer Que mesmo quando acorda Ela é linda sem make-up Ela é linda, linda, linda sem Ela é linda sem make-up Ela é perfeita e quando se tenta não precisa de make-up Ela é linda, linda por dentro Como é por fora E se ela não luta, então vou dizer Que mesmo quando acorda Ela é linda sem make-up Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up Ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é linda Obrigado.